Hoje o déficit de armazenagem de cilos no Brasil é muito grande. Por que esse déficit é grande? Porque ano após ano a gente tem um aumento da produção. As nossas safras, ano após ano, batem recorde. Claro, a tecnologia vai evoluindo, os processos de produção vão melhorando e aí a gente tem cada vez mais produção agro, mais grão sendo produzido. Só que os cilos não acabam indo na mesma proporção. Então o Brasil, há uma tendência cada vez maior da gente ter um déficit de armazenagem se a gente não estocar mais, se a gente não construir mais. Então é um mercado que com certeza tem uma oportunidade muito grande. Hoje menos de 1% dos engenheiros olham efetivamente para esse mercado de cilos e é um baita potencial, tem um baita potencial envolvido que a gente que está nesse meio, estou aqui com a minha máquina executando ali, uma estaca escavada. Eu estou nesse meio e afirmo que é um mercado interessantíssimo e a tendência dele é cada vez maior, cada vez crescer mais. Porque as safras vão continuar aumentando, e se a quantidade de execução de obras e cilos não comprar a mesma proporção, nós vamos ter um déficit cada vez maior. Então é um mercado que eu tenho certeza que você pode fazer parte. Sou Vinícius Lorenzi, esse foi mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações.